Fala galera, beleza? Eu sou o Uginê, vocês estão embora muito e nós vamos falar sobre psicologia, tá? Esse é mais um vídeo sobre a psicologia dos afetos. Eu estou usando como base o livro Psicologias, tá certo? Ó, tem o link dele aqui na descrição, se você tiver afim, quiser adquirir, compra aqui pelo link, com certeza você vai gostar desse livro, que ele é básico e tem muitos temas pra você estudar pra introduzir você na psicologia, certo? E a gente está falando sobre a vida afetiva, tá? Hoje nós vamos falar sobre o estudo da vida afetiva. Vamos dar um panorama importante sobre o estudo da vida afetiva, que vai te dar um norte sobre o porquê que isso é importante, tá certo? Então já pega a sua folha e faça as suas anotações, que eu tenho certeza que vai ser muito importante, certo? Bom, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, a gente precisa entender e saber que a questão emocional, a questão afetiva, tá certo? Nem sempre foi foco da psicologia, tá certo? Até hoje, muitas linhas, muitas correntes de pensamento da psicologia, dentro da psicologia, elas ainda não tem, não levam em consideração a parte da questão afetiva do sujeito, certo? Então quer dizer, antigamente na evolução da psicologia, pouco aparecia a questão dos afetos, tá certo? Então iam se trabalhando a questão da razão, principalmente depois que a gente tem o iluminismo, que vai acontecer mais ou menos lá em 1600 pra frente, tá certo? Onde é focado a estrutura da razão, tá certo? Se pensar racionalmente era o correto, pensar racionalmente era a estrutura principal do ser humano para se alcançar uma estrutura da realidade. Como assim? O que tava valendo era aquilo que era resultado do pensamento racional, certo? Não quer dizer, é muito importante você saber que o ser humano deu ênfase, deu importância para o pensamento racional e praticamente só o pensamento racional durante muito tempo. Dando importância para o processo cognitivo, dando importância para o processo de aprendizagem, né? Nas suas diversas formas. E a questão emocional, a questão na verdade afetiva, ficava meio que de lado, tinha um espaço muito pequeno durante muito tempo, certo? Isso vai mudar conforme o tempo vai passando, só que ainda assim, até hoje, a gente ainda tem aí um pouco... Um pouco não, né? Dependendo da área, nós temos aí um afastamento muito grande da vida afetiva. Vou dar um exemplo clássico aqui, por exemplo, essa onda maluca dos coachings, né? O coaching era um cara da empresa, agora tem coaching para tudo, até para você fazer feira, né? Então, quer dizer, o que a gente tem dentro do coaching que é algo muito visível, A gente tem a ideia de uma psicologia positiva, a gente tem uma ideia de um ser que ele galga vitórias na vida, que galga um equilíbrio e é interessante que isso está muito pontuado e geralmente se esquece que para você se desenvolver você precisa também passar por alguns aperreios. A vida não é só coisas positivas, a vida também é perdas para que você possa amadurecer. A vida também é não conseguir se desenvolver, tá certo? Em alguns aspectos. Então, de forma geral, né? A gente tem essa visão do coaching, uma coisa muito racional. Vai lá que você consegue, vai que vai dar certo, só depende de você, né? E esquece a força que a vida afetiva tem no nosso dia a dia, né? Tem milionários que perderam tudo por questões afetivas. Você parou da mulher, foi traído, os seus funcionários, o braço direito, deu um golpe no cara e emocionalmente ele não se estabiliza, ele não consegue mais ali administrar os seus bens e perde tudo, galera. Então, é muito poderoso esse estado que existe na gente da vida afetiva, né? Então, isso não era levado em consideração. Agora, na psicologia moderna, isso vai vir com mais frequência, certo? Bom, o que acontece, então, é que nós temos que saber essa primeira importância, tá? Porque um ponto importante, como eu já disse, você precisa saber. Nem sempre a psicologia afetiva, ela foi colocada dentro da teoria para ser trabalhada, certo? Isso é importante. O próximo ponto aqui, né, é que é o seguinte, nem sempre ela foi adotada como parte da ideia racional de pensar o mundo porque existe uma ideia em que os afetos, eles vão deformar, essa palavra é bem forte, né? Mas é isso, ele vai deformar o conhecimento objetivo, né? É aquela ideia de que, olha, você não pode agir por emoção, né? Porque senão vai dar ruim, né? Por exemplo, seu filho fez alguma coisa, derrubou lá o Todd no chão, você acabou de varrer a casa e aí pronto, você talvez não esteja num dia muito bom e aí você quer enregaçar a criança, soltar um radugue na criança. E se você não esperar, não der um tempo pra você, pra ir lá e lidar com a situação, talvez você nesse momento, nesse estado emocional, não consiga agir da melhor forma naquela situação. Então, essa situação emocional, ela pode acabar desequilibrando a sua atitude, ela pode acabar desequilibrando a sua ação, desequilibrando o pensamento objetivo. Então, isso é muito claro e um dos motivos disso não estar dentro de todas as teorias, disso não ser enfatizado, disso não ser levado em consideração, muitas vezes, é por isso, por esse fator de que o emocional, vamos dizer assim, entre aspas, o emocional não tem dono, né? A gente acaba ficando à mercê aí, tá? Bom, então, esse é um ponto, uma justificativa que a gente vê dentro da ideia do porquê de se evitar ou de se afastar um pouco o pensamento afetivo, que é tão importante, nós vamos ver isso, certo? Bom, o próximo importante aqui, né, é a questão da psicologia, né? A psicologia e a vida afetiva. Como disse, nem sempre a psicologia trabalha a questão da vida afetiva, que é muito importante, tá? Até hoje, a gente vai ver que poucas vezes a vida afetiva, ela é pensada dentro da psicologia, né? Em vários campos dela, mas que é uma coisa extremamente importante e que a vida afetiva, ela faz parte da vida do globo geral do sujeito, né? Isso é muito importante, certo? Outra questão importante pra gente entender é a questão do homem fragmentado, né? A psicologia, vocês vão ver que ela estuda o homem de diversas formas, o seu comportamento, as suas afetividades, a sua psique e todo um escopo. Desfragmentando o homem, qual é a questão, o problema aqui? O problema é quando a gente tira o aspecto muito importante, que é o aspecto emocional, que faz parte do homem, né? Que é intrínseco ao homem. Então, isso aqui é um ponto importante pra gente pensar também, certo? Bom, então vamos lá. O que é importante a gente entender agora sobre os afetos, tá? A gente tem que entender que os afetos aí, eles vão abarcar uma série de estados. Como assim? Existem os afetos, tá? E os afetos, o que tem dentro dos afetos? Tem estados, tá? O que é esse estado? Como eu estou, né? Como eu vou estar e como eu estava. São estados, situações em que eu me encontro, certo? Eu comigo mesmo. São esses estados. Então, o livro vai dar um exemplo muito importante, que um desses estados, uma gama, um grupo desses estados, é aquele estado onde existe o prazer e o desfrazer, certo? Então, nessa questão aqui do estado do prazer e do desfrazer, eu posso dar vários exemplos. O livro dá alguns muito importantes, como, por exemplo, a dor, né? Que pode te trazer um prazer e um desfrazer. Existe o luto, né? E que está dentro dessa dinâmica, dessa luta de prazer e desfrazer. Existe também a gratidão, né? Que está nesse envolvimento de prazer e desfrazer. Então, o que é isso? São todos estados, são todas situações em que eu posso me encontrar, certo? Então, olha só como isso é complexo. O que é que a afetividade, ela traz pra gente. Lá no primeiro vídeo, se você não viu o primeiro vídeo, veja, tá certo? Que é o seguinte. Lá no primeiro vídeo, não no primeiro vídeo, mas é no vídeo anterior. Eu vou deixar o card aqui em cima. Eu explico o que é afeto, o que é um afeto, tá? Mas aqui eu vou te dar um resumo. Mas depois vê o vídeo, que é importante. Tem todas as informações lá. O afeto é aquilo que te afeta, tá certo? Aquilo que me afeta. Nós estamos falando aqui, então, de um grupo de situações, de estados que vão me afetar e podem te afetar, né? Cada um tem um grupo de situações diferentes. Então, dentro do afeto existem estados, né? Esses estados, eles são as formas em que a gente se encontra, tá certo? E aí vai ter uma coisa importante, né? Que a gente precisa entender. A história, né? Da psicologia, ela foi trabalhando a questão dos afetos, como eu disse, às vezes de uma forma muito pessoal, muito particular, ou de uma forma muito resumida, muito comprimida, né? Mas isso foi evoluindo, foi tendo espaço e sempre foi usado em terminologias, né? E o que a gente precisa entender aqui como ponto importante? Dois grupos de estados que existem no afeto, tá? Afeto e dentro dele dois grupos de estado, de situações em que nós nos encontramos. Isso é importantíssimo. Olha só. Tem a primeira situação, que é a situação emocional, as emoções, tá certo? O que é uma emoção, tá? Olha só. O livro vai dar um resumo pra gente, uma síntese, uma explicação, um significado sobre o que é emoção. Muito importante. É uma explicação mais refinada, tá certo? Emoção é, olha só, estado agudo e transitório, certo? Então é muito tenso e ele é muito rápido, ele transita muito. Você pode estar agora, daqui 10 minutos você não tá mais, daqui 2 minutos você não tá mais, né? Por exemplo, a ira. Você tá irado agora, daqui 2 minutos acabou. Chegou um amigo seu, começou a trocar ideia, acabou a ira, né? Então são estados transitórios e muito agudos as emoções, né? Então quando a pessoa fala, o cara tá com as emoções da flor da pele, certo? Esse estado ele tende a ser muito profundo e ele tende a ser muito passageiro, transitório, tá certo? E o outro estado é o sentimento. O sentimento já é diferente. O resuminho tá escrito assim, o que que é o sentimento? Ele é um estado mais atenuado e durável. A diferença dele pra emoção é que o estado ele dura mais, tá certo? Ele dura mais e talvez ele não seja tão intenso quanto a emoção, né? O sentimento ele é algo que ele se espalha. Você vai sentindo, ele vai, ele tem um tempo maior que vai te manter nesse estado, tá certo? Então o sentimento quando você está num estado mais prolongado daquilo, tá certo? Aí aqui tem um exemplo que é, por exemplo, o estado de gratidão e de lealdade. Isso é um estado, tá certo? Quando você tá num sentimento de lealdade, num sentimento de gratidão, isso tende a durar mais tempo, tá certo? Então essas são as duas diferenças importantíssimas pra gente entender, tá? Bom, e aqui pra gente fazer um resumo, né? Primeira coisa que você tem que entender é, esse vídeo foi bem rápido, por quê? Porque você precisa entender qual a importância do estudo dos afetos, certo? Pra quando você olhar pra psicologia, quando você olhar pra uma análise, quando você olhar pra um texto, quando você olhar pra pesquisas, você entender e observar e dar vazão e dar espaço pra observar o que traz ali de pontuações sobre o afeto, que são coisas importantes que a gente vai ver nos próximos vídeos, tá certo? Então, isso é o principal objetivo. Então, em resumo, vamos lá. O que a gente tem aqui, né? A gente tem os afetos, que é aquilo que nos afeta. Os afetos, eles vão nos dar estados, formas, situações onde nós vamos nos encontrar, como nós vamos nos encontrar. Nós vamos nos encontrar em principalmente dois estados diferentes, que é o estado emocional e o estado sentimental, tá certo? E isso é o escopo, isso é a estrutura básica dos afetos, certo? Dois pontos importantes, né? Todos os dias, você tem que entender que todos os dias, nós transitamos e estamos sobre o controle dos afetos, tá? Ou estamos controlando, ou estamos sendo controlados ou misturados. Os afetos, eles fazem parte do nosso dia a dia, eles fazem parte da nossa tomada de decisão e eles estão por aí de uma forma muito clara, tá certo? Outro ponto interessante aqui, o porquê entender dos afetos? Porque a vida afetiva, ela está intimamente ligada com as nossas decisões, com aquilo que a gente decide fazer da nossa vida. Então, você entender a vida afetiva não é só importante, teoricamente, pra você como profissional, como estudante, mas pra você como pessoa, pra você se autoavaliar, autoanalisar, pra você observar. Isso te dá uma sensibilidade de entender o outro, de entender a você mesmo, tá certo? Então, é muito importante porque isso te ajuda a lidar com os afetos de uma forma melhor, de uma forma aonde você consegue entender e desenvolver melhor, inclusive as suas ações e reações e o seu estado, certo? Você se machuca menos e consegue abordar melhor essa situação de afetividade que você vai ter na sua vida cotidianamente, certo? Então, isso daqui é muito bom pra você se autoentender, se autoavaliar e conseguir abrir melhor a tua visão pro outro sujeito e enxergar isso dentro das teorias e a importância disso dentro das teorias, certo? Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Como eu disse, é um panorama sobre o estudo da vida afetiva. Agora que tu abriu a cabeça e falou, nossa, que bacana, não sabia que tinha todos esses pontos. Bom, a gente vai pegar outros pontos do livro que vão explicar mais sobre as emoções, mais sobre a afetividade, certo? Espero que você tenha gostado, olha só, tem os links aqui na descrição, tá? Tem livros que eu indico, vários livros de psicologia muito bacanas aqui, alguns que eu indico pessoalmente. Clica no link e compra pra ajudar o canal. Tem o link do meu podcast também, que lá eu falo livremente, tá certo? E lembre sempre, se você quer pegar o conteúdo mais direitinho, vê o vídeo e compra o livro também, vai te ajudar bastante, certo? Esse vídeo aqui é continuidade, então tem playlist, clica na playlist que você vai ver todos os vídeos em sequência de psicologia, certo? Quando acabar esse vídeo vai aparecer os quadradinhos aqui, curte o canal, tem muito mais coisa aqui pra você clicar de psicologia, pedagogia, tenho certeza que vai te ajudar, certo? É isso aí, então curte, compartilha o canal nas suas redes sociais, na sua turma da faculdade, tá certo? O canal tem várias faculdades aí sendo compartilhado, então compartilha você também pra ajudar a galera. Se você curtiu, a explicação te ajudou, curte, comenta aqui que a gente vai ler com certeza. Valeu, isso aí, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!